Fala galera, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias E vamos continuar aqui as histórias, as expressões, algumas curiosidades pra vocês Vídeos curtinhos, né, que só falam com grande curiosidade hoje, né E hoje vamos falar sobre a casa da mãe Joana Aquela expressão muito usada, que é a casa de ninguém, um caso, né A Joana de Nápoles, a rainha que deu o nome à expressão a casa de mãe Joana A Joana I de Nápoles A origem da expressão casa da mãe Joana nos remete à história da Joana, rainha de Nápoles E condessa da Provença Não é da província? Da Provença que viveu na Idade Média entre os anos 1326 e 1382 De fato, aos 21 anos de idade, a rainha Joana elaborou uma curiosa lei A qual regulamentava o funcionamento de todos os bordéis da cidade de Avicton, França Onde passou a viver após ter sido acusada de conspiração em Nápoles contra a vida de seu marido Diante disso, em Portugal, surgiu a expressão Passo da mãe Joana Passo da mãe Joana Usada como sinônimo de prostíbulo Ah, então, no caso A casa da mãe Joana seria o sinônimo de um prostíbulo, né No Brasil, todavia, o passo foi substituído por casa Já que o uso daquela palavra não era tão comum por aqui Assim, não sei se sabe porquê, mas o vocabulário da casa da mãe Joana passou a ter um sentido completamente diferente Sendo usado para indicar no lugar uma situação bagunçada, desordenada e desorganizada Então, no caso, lá começou com uma origem dizendo que era a casa das prostitutas de Portugal Lá em Portugal E aí, no Brasil, ela veio como um lugar bagunçado Uma coisa de ninguém tomar conta Uma coisa desorganizada Bem interessante Imaginava também Imaginava uma história um pouco diferente Mas é isso aí Não esqueça de se inscrever, galera E dá o like E até mais